Banda Flash Sempre me matas quando passas e não olhas pra mim Não sei o que aconteceu pra você, deixa de gostar de mim Se eu errei, desculpa, não quero ficar sem o teu amor Eu te quero na minha vida, esqueça tudo que passou Solidão me consome, não me abandone, não, 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 não Eu lhe peço desculpas, faço mil juras, em troca no teu coração Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Sempre me matas quando passas e não olhas pra mim Não sei o que aconteceu pra você, deixa de gostar de mim Se eu errei, desculpa, não quero ficar sem o teu amor Eu te quero na minha vida, esqueça tudo que passou Solidão me consome, não me abandone, não, 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 não Eu lhe peço desculpas, lhe faço mil juras, em troca no teu coração Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Se eu errei, vou reconhecer o mal que te fiz Pra não ficar com essa dor que está perto de mim Quero te amar na razão de ter você pra sempre Pra sempre Vem Vem